A troca de tiros aconteceu no fim da noite de terça-feira. Um suspeito foi preso e outros dois ficaram feridos no confronto. Nós tínhamos uma barreira próximo do local e o indivíduo ao passar por essa barreira informou que haviam cinco indivíduos armados em um beco próximo dali. A nossa força tática deslocou até o local e quando começou a incursionar dentro do beco, foi recebido a tiros. Um dos homens de 19 anos morreu no hospital. Ele não tinha antecedentes criminais, diferente dos outros dois presos de 20 e 24 anos que foram detidos diversas vezes por tráfico de drogas, roubos e furtos. Nós estamos fazendo agora um trabalho de inteligência para verificar através de fotos, filmagens que nós temos do local, ver se nós conseguimos identificá-lo. Para posteriormente entregar esses dados para a polícia civil para poder indiciá-lo no mesmo crime. Os policiais apreenderam três pistolas, porções de drogas, dinheiro vivo e celulares. Os moradores contestam a versão da Brigada Militar e fizeram um protesto na Vila Buraco Quente. Balearam o morador aí, vamos ajudar aí, ó. Balearam o morador por isso aqui, ó. Operações de rotina estão sendo realizadas com frequência na região do bairro Cruzeiro em razão da guerra entre facções criminosas. Um inquérito foi instaurado na Brigada Militar para apurar a ação dos policiais durante o confronto.